Beleza, beleza galera, esse é o canal Elidio de Pinturas, esteio, primeira etapa do serviço concluída, branco neve, souvenir no gesso, pérola, souvenir, nagal finais, combinação perfeita, pérola e branco, souvenir é na, mafés da tintas, logo logo tem a parte externa, o grafiato, vamos de Eucatex, Eucatex tem na, Gouveia Tintas, pessoal de esteio, Sapucaia região, Gouveia Tintas, um dos melhores lugares para comprar, Eucatex, que na minha opinião, uma das melhores massas que existe no mercado para grafiato, combinação top, perfeita, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário, esse é o canal Elidio de Pinturas, esteio.